Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Hoje nós vamos apresentar a música Saindo da Contramão. É uma música que nós fizemos há alguns anos atrás, está gravada no primeiro CD do Grupo Castelã. E por que nós compusemos essa música? Aconteceu que eu fiz um curso no Centro Espírita e depois logo comecei a trabalhar, a fazer preleções, atender as pessoas, principalmente no atendimento fraterno. E no atendimento fraterno muitas pessoas nos procuram porque estão depressivas, estão com síndrome de pânico, de outras coisas, passando por dificuldades, momentos difíceis mesmo. E eu muitas vezes pedi orientação para a espiritualidade de como nós conversarmos com essas pessoas. Nós não temos a receita pronta, nós não somos o dono da razão. Nós temos que ter inspiração, nós temos que ter apoio da espiritualidade para conseguir apoiar também essas pessoas. O que falar para elas nesses momentos difíceis? E foi assim que aconteceu. Recebi essa mensagem de um amigo espiritual que nesses momentos que a gente estava pensando nisso de como eu poderia me portar melhor no atendimento fraterno, ele se aproximou e disse exatamente aquilo que eu necessitava. que as coisas não são fáceis do jeito que nós imaginamos. Nós não temos as respostas para tudo. Temos que estar preparados sim para as perguntas, deixar as pessoas falarem, principalmente as pessoas que estão passando dificuldades depressivas, pessoas que estão com síndrome do pânico, como nós falamos, pessoas que estão com ideias suicidas. Temos que ter muita habilidade para conversar com essas pessoas porque aquilo que nós falamos é importante. Nós não podemos deixar de imaginar ou ter a consciência de que todo começo, todas as mudanças são difíceis na vida das pessoas. Por quê? E quem está na escuridão é muito mais difícil ainda. Porque para essas pessoas tudo parece ao contrário. Parece que nada dá certo para elas. Como conversar com elas? Pessoas que chegam achando que para a vida não tem mais solução. Nós temos que estar preparados para poder acender uma luz para essas pessoas, porque elas não veem o chamado da vida. Às vezes estão querendo desistir. Às vezes não veem o chamado dos irmãos, das pessoas que estão ao seu lado. Às vezes não veem o chamado de um amigo que está ali querendo apoiar de alguma maneira. apoiar aquelas pessoas que estão estendendo as mãos para elas, elas não conseguem enxergar. Não é a má vontade. É o estado de saúde da pessoa que faz ela se afastar de tudo. É uma escuridão total que a pessoa vive. Então, todos nós que tivermos condições de conversar com essas pessoas, temos que ter uma habilidade. deixar elas expor em suas situações e tentar ao máximo amenizar sem desrespeitar ou achando que aquilo é algum tipo de problema que ela tem, que não é sério. Muita gente diz até na linguagem vulgar que é frescura, muitas vezes, e não é. Pedir para essas pessoas para rogar a Deus, sim, se ligar a Deus nesses momentos, porque nesses momentos é quando Deus, é quando Jesus e a espiritualidade estão mais próximos de nós. Deixar elas cientes disso, porque só dessa maneira elas vão sair da contramão. Às vezes tem coisas dentro delas, feriram alguém, ajudá-las a aprender a pedir perdão ou foram feridas, mostrar a importância de se perdoar, de perdoar alguém também. É assim que a gente consegue viver a aventura, viver a vida. Usar a fé, sim, fé que vai sair daquela situação. Porque se nós usarmos a fé racionalmente, nós conseguiríamos sair de qualquer estrada ruim. Porque aí a gente consegue abrir o caminho, e esse caminho é o caminho do verdadeiro cristão. O caminho que perdoa, o caminho que oferece o perdão, o caminho que nos mostra a luz para onde seguir, como Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Percorrendo esse caminho, nós conheceremos a verdade e chegamos na luz, que é a vida. Desse jeito a pessoa vai se sentir, sim, com toda a luz, tem emoção suficiente para receber aquela luz. E essa luz é como uma abertura, é como algo que vem do céu para nos banhar, é algo que vai envolver o nosso coração. E possivelmente, usando palavras de amor, palavras fraternas, nós ajudaremos, sim, muitos irmãos que estão na contramão a saírem dessa situação difícil. Que cada dia que nós sabemos que o mundo passa, parece que se torna mais difícil. Quanto mais as convulsões sociais existem no mundo, quanto mais as dificuldades econômicas e financeiras acontecem, mais as pessoas entram na contramão. E a gente sabe que quando a gente entra na contramão, bater é muito fácil, né? Você na contramão, você bate em muitos obstáculos. E às vezes esses obstáculos são mais fortes que as próprias pessoas, levando elas a desistirem, levando elas a entrarem definitivamente na escuridão. Então, a nossa missão, e a missão que esse irmão passa para nós, para nós que fazemos atendimentos fraternos, ou simplesmente para você que tem oportunidade de dizer uma palavra para um amigo, ou até uma pessoa que está na rua e você sente que ela não está bem, lembre-se disso. Vamos tentar levar a luz para aquela pessoa. Falar uma palavra de conforto, uma palavra amiga, uma palavra fraterna, que tire ela da contramão. Tire da contramão e coloque na mão, coloque ela no caminho. Então, essa música nós vamos cantar para vocês. Saindo da contramão. Música Todo começo é difícil, pra quem está na escuridão. Tudo parece ao contrário, na vida não tem solução. Não vê o chamado da vida, não vê o chamado do irmão. Não vê o chamado do amigo, que está lhe estendendo a mão. Rogue a Deus que te ampare, para sair da contramão. Perdoe a Deus que te ampare, para sair da contramão. Perdoe a quem te fez mal, e de teu mal peça perdão. E viva a aventura da vida, usando a fé com razão. Estar aberto o caminho do verdadeiro cristão. Estar aberto o caminho do verdadeiro cristão. Aí você sentirá. Aí você sentirá a luz com toda emoção, como gotas de orvalhos do céu, presentes para o coração. A gente sabe, todo começo é difícil, pra quem está na contramão. Todo começo é difícil, pra quem está na escuridão. Tudo parece ao contrário, pra vida não tem solução. Não vê o chamado da vida, não vê o chamado do irmão. Não vê o chamado do amigo, que está lhe estendendo a mão. Rogue a Deus que te ampare, para sair da contramão. Perdoe a quem te fez mal, e de teu mal peça perdão. E viva a aventura da vida, usando a fé com razão. Estar aberto o caminho do verdadeiro cristão. Estar aberto o caminho do verdadeiro cristão. Ador aberto o caminho do verdadeiro cristão. E, por que não, um tempo, você não se importaria. E, por que não, o que está no coração, para a fé com razão? A luz com toda emoção. Como gotas de orvalhos do céu, presentes para o coração. Aí você sentirá a luz com toda emoção Como gotas de orvalhos do céu Presentes para o coração Saindo da contramão É esse o nosso desejo para todas as pessoas Para todos vocês nesse momento que estão nos assistindo Que estão passando por algum tipo de dificuldade Que estão melancólicos, depressivos Vamos sair da contramão Vamos se ligar a Deus Vamos usar a fé, usar a razão Trabalhar corretamente nas nossas vidas Para encontrarmos sempre a luz Sempre tem um amigo a nos auxiliar Como eu disse para vocês Foi a aproximação de um amigo espiritual Que me intuiu a fazer essa mensagem E dessa mensagem nós partimos já imediatamente Para a melodia que também ele passou para nós Essa música está gravada no CD Estrela Brilhante Do grupo musical Castelã Que é o primeiro CD do grupo Castelã Meus irmãos Que todos vocês possam estar sempre na mão E possam estar sempre nas mãos de Deus Paz e alegria em todos os corações E até a próxima Tchau, 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 tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí